E aí não te sai? É... É... E por que você não entra aqui nessa rua? Por que não, diz que aí tem muito farol Eu ficava fazendo o que lá? Meu Deus Eu queria comer uma coisa assim costosa Comer o que? Uma coisa costosa assim Chega, você acabou de comer, pô Na casa da flor Não tava nada bom ali, tava meio ralo Ficava ralo? Poxa Essa é gostosa É, amanhã já começa a ficar tudo normal de novo Aqui no dia é feriado, ano novo 26 do 12... É a sexta, né? Hã? É a sexta 26 do 12 de 2013 Aqui é o Senador Queiroz Isso aí no reto é que você vai parar lá em casa Entendeu? No Rio Branco, vai sair no Rio Branco, né? É, 25 de Março, aquele lado A gente não pode dar mancada na vida A gente tem que procurar ter nossa casinha definitiva Não ficar nessa expectativa Não pode dar essas coisas ilegais assim Ilegais? As coisas legais é caro As ilegais é mais barato Sim, mas não Não, nem assim não Não gosto dessas coisas não Gastar dinheiro, gastar, gastar como eu Gastei sete anos na casa de meu pai De minha série Gastou? Sete anos de trabalho na Sousa Lins E aí, e aí? Não ganhou nada? Vendeu, né? Acabando vendendo Quando eu terminei de fazer Eles disseram que eu ia vender Rapaz Fala isso não que você está sendo filmado Isso vai ser os áudio contra você no tribunal É não, velho? É triste? Tá triste? Eu queria ter um apartamento aqui E você? Já vi Mas certo